O que é a final 4? O que é a final 4? O que é o adversário? O que é o adversário? Não é o nome do adversário que nos faz desviar o que quer que seja, os procedimentos são exatamente os mesmos, o foco é o mesmo, a intensidade é a mesma, a nossa responsabilidade e exigência é a mesma e o objetivo final é o mesmo que é jogar para vencer. De maneira alguma nós vamos pensar que o nosso adversário não vai entrar fora amanhã porque vai e portanto o que nós temos que fazer foi exatamente o que eu lhe disse, nós passamos por isso e os grandes clubes, como é o caso do Braga, quando um ou outro resultado não sai tão bem há muito ruído de fora, muito ruído. O que é importante e nós também o fizemos e eu o faço é nós mantermos o nosso equilíbrio, a alerta, o foco e a concentração naquilo que são as nossas tarefas individuais e coletivas. Agora sabemos que no futebol não há 100% absoluto de que vai acontecer em relação ao resultado e isso que eu digo aos meus jogadores. Eu não sei se vou ganhar o jogo amanhã ou não, não sei. Se me perguntar o que é que eu quero e que desejo, quero vencer. Posso-vos confidencializar isso. Eu já tinha dito ao André no final do jogo que fizemos contra o Bobista que iria jogar este jogo e portanto quis prepará-lo atempadamente para este jogo e portanto amanhã irá jogar. Quantas alterações é que vai fazer? Cinco. Cinco alterações. O meu desejo é que amanhã seja um grande espetáculo, que as três equipas estejam no seu melhor nível e que no final vença o Braga.